Professores e alunos da Unify tem trabalhado em um projeto para mulheres em pós-operatório do câncer de mama e para celebrar o Outubro Rosa foi realizado o Chá Rosa, um dia de diversão e empoderamento. A clínica de fisioterapia da Unify se encheu de alegria e ganhou tons de rosa para a celebração do Chá Rosa, evento que faz parte das atividades da campanha Outubro Rosa. O Chá reuniu pacientes do projeto de iniciação científica de Pilates para mulheres no pós-operatório de câncer de mama. Eu acho que todas as mulheres têm medo do tal do câncer de mama, então elas nos ensinam diariamente. A gente vê os nossos problemas com menos carga, com menos peso e realmente nosso dia a dia é muito feliz. Se a gente prestar atenção à nossa volta. Então proporcionar esse momento para elas, depois de toda a luta, esse momento de valorização, delas se verem bonitas e se arrumarem, se maquiarem, arrumarem o cabelo. Enfim, foi para a gente uma alegria muito grande preparar toda essa festa para elas. Durante toda a tarde, as mulheres poderão cortar e arrumar os cabelos, fazer a maquiagem e se divertirem com a música ao vivo dos alunos que trabalham no projeto. A diversão ainda ficou mais completa com sorteio de brins, sessão de fotos e um show da Camerata Primeiro Movimento. A maior alegria da vida, porque eu nunca tive uma alegria dessa. A doença, eu acho que foi tão bom, porque eu nunca tive isso. O projeto de iniciação científica de Pilates foi criado no mestrado da Unify, com a supervisão da professora doutora Laura Rezende, e conta com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Com a aquisição dos equipamentos, nós pudemos oferecer Pilates pelo SUS, que é uma coisa que não tem nem no hall da ANS, nada. Então a gente começou a beneficiar a população de São João da Boa Vista e essas pacientes, e fomos juntando paciente, paciente. Então hoje nós temos mais de 35 pacientes em atendimento, de forma gratuita, duas vezes por semana. Super difícil conseguir verba, não é fácil. Então os projetos que são financiados pelo CNPq, de fato, são projetos de qualidade. E aí demonstra cada vez mais que a Unify tem condições de concorrer, e concorrer com grandes pesquisas. Então o que a gente está fazendo é muito importante para a Unify. E hoje conta com o trabalho de alunos dos cursos de graduação de fisioterapia e medicina. O Pilates chegou e se inseriu dentro da graduação. Nós temos alunos de iniciação científica, tanto da fisioterapia quanto da medicina. Nós temos muitos alunos da medicina envolvidos aqui. E nós temos um aluno do mestrado também envolvido aqui. Então tem muita gente, né? E nós acabamos envolvendo também a pró-reitoria de extensão, porque é um trabalho comunitário muito grande. Então também apoia o nosso projeto. É um salto muito grande para eles, com relação à qualidade da formação que eles estão tendo. Eles saem da Unify muito mais preparados para enfrentar o mercado de trabalho e também para poderem pleitear aí uma vaga num programa de pós-graduação, um estrito-senso, um mestrado e depois um doutorado. Então realmente é um aprendizado incalculável do ponto de vista de qualidade na formação dos nossos alunos. Para participar do projeto é preciso ter tido câncer de mama. O atendimento é gratuito via SUS e as interessadas devem entrar em contato com a Clínica de Fisioterapia da Unify através do telefone 3631 4725. Eu agradeço todas as meninas que trabalham aqui, todos vocês, todo mundo. Eu adoro, aqui é a casa da minha família, que eu não tenho. Eu adoro, aqui é a casa da minha família.